As irmãs Maiara e Maraíza formam uma dupla de sucesso no mundo sertanejo e já passaram por poucas e boas em shows pelo Brasil. No entanto, elas viveram momentos de terror em um determinado evento no Rio de Janeiro, recentemente. Na madrugada desta segunda-feira, enquanto se apresentavam na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, as cantoras foram surpreendidas por uma troca de tiros. Em conversa com o colunista Léo Dias, do site Metrópolis, elas relataram que estão bem, apesar do susto. Dois irmãos gêmeos estavam alcoolizados durante a apresentação e devido a uma briga, um deles tentou roubar a arma de um policial militar. Mas o outro agente chegou e acabou reagindo, efetuando um disparo contra a perna de um dos dois na festa. Mesmo com a situação normalizada e com a ajuda da polícia, as cantoras ficaram nervosas e contam aí que tem sido cada vez mais comum as pessoas brigarem e utilizarem armas de fogo em eventos pelo país. Se inscreve no canal e deixe joinha para mais atualizações.